A comunidade boliviana cresce a cada dia na cidade de São Paulo. Seu tamanho varia bastante, já que a população irregular é grande. Os números vão de 80 a 250 mil. O motivo da imigração é quase sempre a busca por uma vida melhor, embora muitas vezes isso não aconteça. Porque São Paulo é onde tem trabalho. Os bolivianos eles migram por causa do trabalho. Eu, por exemplo, sou casada com um boliviano. E ele é dentista e onde ele vive não tem, no La Paz, já não tem mais o mercado de trabalho. E também se tem, o salário é muito baixo. Você vive aqui melhor do que lá na Bolívia? Ah, não. Não é melhor. Aqui não é melhor? Aqui não é melhor. Por quê? Tem muitas coisas difíceis. O modo de viver da gente. Uno está mais preocupado no trabalho, no trabalho, no trabalho. Mas na Bolívia não é muito assim. Tem mais tempo para um mesmo, para sua família, para sua mãe, para sua mãe, irmãs. Então, você está indo para a casa. E aí 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 Amém. 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 Amém.